Olá, segundo ano, vamos lá. Então, a gente vai continuar a nossa aula de linguagens, tá? E a gente vai falar sobre as autobiografias. Lembra que a Pró falou que nós iríamos, né, lá na aula de biografia, a Pró falou que nós iríamos ter uma aula também sobre autobiografias para a gente entender aí a diferença entre esses dois tipos de textos, tá? Então, a gente hoje vai fazer, vai ver o que é uma autobiografia e qual é a diferença da autobiografia para a biografia, tá bom? Só que antes da gente começar a falar aí de autobiografia, a Pró trouxe um livrinho, uma leitura compartilhada para a gente ler juntos aqui. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente fazer a leitura do nosso livrinho, tá? Então, segundo ano, vamos lá, ó. Então, esse é o nosso livrinho de hoje. Hoje é dia de teatro, uma aventura em Curitiba, de Sandra Aimoni. Então, vamos começar, tá? Logo que chegaram a Curitiba, capital do estado do Paraná, os alunos de Tia Sônia ficaram sabendo que, justamente naqueles dias, estava acontecendo um festival de teatro da cidade. Adoro teatro, animou-se Serginho e quis saber. Como é esse festival? Ah, é uma beleza, respondeu sorrindo a professora. São vários dias de espetáculos que acontecem de manhã até de noite por toda a cidade. Teatros, praças, ruas, bares, livrarias, salões de beleza, academias e todo tipo de lugar. Grupos de todo o Brasil e até de outros países vêm se apresentar aqui. Enquanto o ônibus da escola rodava pelas ruas de Curitiba, as crianças viram mesmo que havia apresentações em vários lugares, com atores ensinando seus trabalhos e muita gente assistindo. Minha mãe falou que aqui existe um dos maiores teatros do país. É super bonito, nós vamos lá? Perguntou Carolina. Vamos sim, confirmou Tia Sônia. É o Teatro Guaíra. Ele tem uma história movimentada. No início, há mais de 120 anos, chamava-se Teatro São Teodoro. Foi demolido, reconstruído, abandonado durante uma revolução. Dizem até que ficou mal assombrado. As crianças arregalaram os olhos. Será que ainda existe fantasmas por lá? Perguntou Luciana. Duvido. Hoje ele é muito moderno e movimentado, respondeu rindo Tia Sônia. É o orgulho do povo curitibano, que sempre adorou espetáculos de teatro, dança e todo tipo de arte. Faz muito tempo que o teatro foi inventado, quis saber Julinho. Antes que Tia Sônia pudesse responder, o ônibus chegou ao Teatro Guaíra, bem na hora de um espetáculo infantil, que ia começar esse espetáculo. Deixando a conversa para mais tarde, a turma assistiu a história do folclore brasileiro com muita música e dança. As crianças saíram encantadas. Ler histórias nos livros é muito bom, disse Carolina emocionada. Mas ver tudo acontecendo na nossa frente, com todas aquelas cores e movimentos, também é maravilhoso. Não dá para esquecer nunca mais. Mais tarde, quando tomavam seu lanche na praça em frente ao teatro, Tia Sônia contou um pouco sobre teatro e arte. A arte existe desde que a humanidade surgiu. Todas as tribos primitivas do mundo criaram desenhos, cantos e danças para se comunicar. Inventaram também instrumentos musicais. A arte ajuda as pessoas a entender e explicar tudo o que acontece na vida. A arte, continuou a professora, é a criação de uma ideia que a gente quer mostrar aos outros, de um jeito que provoque emoções nas pessoas, como alegria, tristeza, revolta, ternura. A arte pode existir de muitas formas. Teatro, dança, pintura, literatura, escultura, música, cinema e várias outras. Nossa! exclamou de repente Julinho. Já pensaram? E se não tivesse arte no mundo? Nem desenho, nem teatro, nem música. A vida ia ser uma chatice sem fim. Todos concordaram com ele. Naquele dia ainda deu tempo de conhecer um outro teatro famoso em Curitiba, o Ópera de Arame. É um teatro de forma circular, todo transparente, no meio de uma cratera de uma pedreira desativada, cercada por lagos, cascatas e vegetação. As crianças acharam o lugar uma beleza. Na Grécia Antiga, o teatro já era importante, ensinou Tia Sônia. As famosas tragédias gregas apresentadas ao ar livre e todos os atores usavam máscaras. É por isso que o símbolo do teatro são duas máscaras até hoje. Uma feliz e outra triste, exclamou Luciana. Isso mesmo, concordou a Tia. Mas muito antes, na Idade da Pedra, já se fazia teatro. Nos desenhos que os homens pré-históricos fizeram nas paredes das cavernas, apareceram caçadores usando máscaras e animais, né? E fazendo movimentos parecidos com danças. Antes de deixar a cidade, as crianças e a professora assistiram a mais alguns espetáculos que resolveram parar para visitar pontos turísticos de Curitiba, como a Rua das Flores, o Teatro Paiol, um antigo paiol de pólvora que foi transformado em teatro de arena e um dos faróis do saber, que são as bibliotecas em forma de farol distribuída por vários bairros da cidade. As crianças da turma de Tia Sônia ficaram tão animadas com tudo que aprenderam que tiveram a ideia, tiveram a ideia. Elas mesmas iriam criar e montar uma peça de teatro. Quando voltaram à escola, puseram as mãos à obra. Fizeram sozinhas também cenários e figurinos. E a história ficou assim. Era uma vez um homem da pré-história que se chamava Bombo. Todos os homens de sua tribo eram caçadores e as mulheres tinham de procurar frutos e plantas comestíveis na floresta. Ninguém fazia outra coisa. Bombo tinha uma amiga chamada Bubba que achava chato passar os dias procurando frutos. Bombo também não gostava de caçar. Um dia Bombo tinha que caçar o tigre que chamou e chamou Bubba para ir com ele. Para chegar perto da fera, tiveram a ideia de enganá-la e fizeram máscara de tigres. Quando os dois chegaram, usando as máscaras, o tigre estava descansando. Bombo foi se aproximando, mas sentiu tanto medo que não conseguiu atirar sua lança. O tigre olhou para ele e exclamou. Gostei! Também quero uma máscara de gente. Os dois ficaram surpresos. Tão surpresos que Bungo só conseguiu gaguejar. Para quê? Mas Bubba logo aprovou a ideia. Vai ser divertido. A gente brinca que é tigre. O tigre brinca que é gente. E nós podemos inventar uma história. E para ficar melhor, vamos chamar os outros bichos da floresta. O mamute, o tatu, o camelo e o urso gostaram da ideia de trocar de papéis. Fizeram máscaras e fantasias com folhas e sementes. E começaram a ensaiar movimentos e sons de outros animais. Cada bicho contou uma aventura que tinha vivido, colocando muita imaginação. Bungo e Bubba também contaram suas histórias e representaram tudo aquilo. Logo, a gente da tribo de Bungo e Bubba e até mesmo de outras tribos começaram a assistir aquela nova invenção. Os espetáculos emocionavam e faziam novas ideias a quem assistia. O público gostava tanto que deixava presentes, comidas, objetos. Bungo e Bubba e os animais continuaram criando e representando novas histórias. Depois disso, eles nunca mais precisaram caçar ou cata-frutas para viver, pois o que ganhava era suficiente para todos. E o melhor é que agora trabalhavam naquilo que realmente gostavam. Foi assim que Bungo e Bubba e seus amigos inventaram teatro. A peça ficou tão boa que a turma foi convidada para apresentar para a escola inteira. Foi um sucesso. Todas as professoras, então, decidiram criar um concurso de poesia que tinha a ver com teatro e a arte. E aí, ó, tinha várias poesias aí no muro da escola, ó. Então, essas eram as poesias, tá? As melhores que foram colocadas no muro da escola. E aí, segundo o ano gostaram da nossa história, vocês já sabiam que o teatro foi criado há tanto tempo lá na Grécia. A Pró já falou aqui, né, um pouquinho sobre a Grécia, que a educação, né, os registros aí das primeiras escolas são de escolas gregas, lembram? E foi lá também que começou o teatro. Então, para quem não sabia, quem gosta aí de teatro, o teatro foi criado lá na Grécia. E as máscaras, ó, que são os símbolos do teatro, eles eram usados aí pelos atores justamente para ensinar aí o rosto, né, de alegria e o de tristeza, tá bom? Então, agora vamos voltar aqui para a nossa aula de autobiografia. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para a gente falar um pouquinho sobre as autobiografias, tá? Então, segundo o ano, nós já vimos na aula passada, né, que a biografia é um texto que tem por objetivo narrar os fatos, né, da vida de alguém. E na biografia, a gente tem uma pessoa escrevendo sobre a vida de outra pessoa, tá? Aqui na autobiografia, é a biografia escrita pela própria pessoa. Então, por exemplo, eu escrevo a minha biografia, tá? Isso é uma autobiografia, certo? Eu trouxe aqui um exemplo, ó, de uma autobiografia de uma criança de oito anos. Então, aqui tem até a notícia na internet. Menino de oito anos escreve sua autobiografia e faz sucesso na internet. Quem compartilhou aí esse texto na internet, inclusive, foi a própria irmã desse menino, tá? E no dia, até o dia que esse fato da autobiografia dele tinha virado notícia, mais de oitenta mil pessoas já tinham assistido e compartilhado aí esse texto, tá? Então, vamos ver aqui. Então, é a autobiografia de João Pedro de Paulo Cruz. Vamos ouvir aqui, vamos fazer a leitura. Meu nome é João Pedro de Paulo Cruz. Nasci em 22 de junho de 2010 em São Paulo, mas moro em São Vicente, que é uma cidade de São Paulo, tá? Minha família é enorme. Meus pais se chamam Vivian e Alexandre e minhas irmãs são Laura e Alícia. Tínhamos dois peixinhos, mas eles morreram de fome. O macho era o blue e a fêmea era a pink. Gosto de viajar na batatinha. Amo basquete e gosto das músicas Despacito e Macarena. Morro de medo de tarântulas, que são espécies de aranha. Elas são muito, sei lá, torço para o Palmeiras e tenho amigos imaginários. Então, essa é uma autobiografia. Se eu perguntar assim, quem foi que escreveu esse texto? Foi o próprio João Pedro, tá? É por isso que é chamado de uma autobiografia. É uma biografia que foi escrita por ele mesmo, certo? Então, a gente tem aqui, segundo o Anaí, as diferenças, tá? O que é uma biografia? Qual a diferença entre biografia e autobiografia? Então, a biografia é um texto escrito por outra pessoa, tá? Então, eu vou escrever fatos sobre a vida de alguém. Ela fala sobre outra pessoa, ela pode ser autorizada ou não autorizada. Já a autobiografia é escrita pela própria pessoa. A pessoa que está escrevendo é a própria biografada, tá? E fala sobre a pessoa que escreve, certo? Como é uma autobiografia, não precisa autorização. Se a pessoa está escrevendo é porque ela quer publicar, né? E agora eu trouxe para vocês a minha autobiografia, a autobiografia da ProTainá, certo? E vamos fazer a leitura. Algumas coisas que o segundo ano ainda não sabe, né? A gente passou, a gente já está no mês de dezembro e a gente passou esse ano letivo de 2021 todos juntos, né? E alguns fatos que vocês ainda não sabem sobre mim, tá? Trouxe algumas curiosidades aí. Então, eu nasci em Salvador, tá? Eu não nasci aqui em Feira de Santana, eu nasci em Salvador. Mas em 2006 eu vim morar aqui com a minha família, tá? A gente se mudou aqui para a feira. Cursei pedagogia entre 2012 e 2016. Atualmente faço mestrado em Educação e sou professora da Rede Municipal. Minhas cores preferidas são rosa e vermelho. E o meu time do coração é o Bahia, Esporte Clube Bahia, tá? O que eu mais gosto de comer aqui, meu prato preferido, é churrasco. E o animal que eu mais gosto é gato. E, inclusive, eu tenho um gatinho lindo chamado Apolo. Acho que eu já falei dele aqui, né? O que eu mais gosto de fazer nas horas vagas é descansar. Eu amo descansar, amo dormir, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Viram como eu escrevi esse texto que é a minha autobiografia, né? É redundante até eu falar a minha autobiografia. Porque quando eu digo autobiografia, eu já estou dizendo que é minha. Mas só para vocês entenderem aqui, tá? Então, olha lá. Eu já comecei falando onde foi que eu nasci, tá? E aí eu falei um pouquinho ali sobre a minha vida profissional, que eu estudei pedagogia, que eu sou professora. E depois eu comecei a falar algumas coisas ali sobre mim, tá? Bom, e quais são os elementos da biografia, da autobiografia? Então, quando a gente vai escrever, né? Essa aula de hoje a gente vai falar sobre a produção. Porque a gente tem o objetivo de escrever a biografia ou a autobiografia, tá? Então, quando a gente vai escrever, que é a que a gente precisa saber sobre esse texto para colocar lá, para ficar certinho. Então, toda biografia, autobiografia tem um título, tá? Que é geralmente aí marcado por uma expressão que remeta a trajetória, tá? É, seguida pelo nome do biografado. Então, por exemplo, Ayrton Senna. Ayrton Senna, que foi um piloto, né? De Fórmula 1, muito importante para o Brasil. Conquistou vários títulos aí na Fórmula 1 para o Brasil. E aí tem biografias aí de Ayrton Senna. Como ele é um campeão, como que poderia ser um título para o campeão do Brasil? Ayrton Senna é um exemplo, tá? De um título aí para uma biografia. Porque essa palavra campeão remete à trajetória dele ali no esporte. Ele teve várias vitórias ali na Fórmula 1, certo? Aqui a gente tem até um exemplo, ó. Nelson Mandela. Uma lição de vida. Essa é a biografia de Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul. Importantíssimo aí na luta contra o preconceito, tá? Então, uma lição de vida. Era uma pessoa que lutava contra o preconceito, certo? Esse é um exemplo de título aí de uma biografia. Ou até mesmo de uma autobiografia. Porque o autobiografado, ele também coloca um título ali no seu texto, tá bom? Outro elemento aí é a introdução. Após o título, a gente começa a escrever aí a introdução, certo? Então, é um texto inicial que apresenta informações de origem, tá? Do biografado. Como, por exemplo, data e local de nascimento, histórias da infância, as influências, quem são os familiares. Então, lá, por exemplo, na minha biografia, na minha autobiografia, eu coloquei, lembram que eu nasci em Salvador, que em 2006 eu vim morar aqui em Feira de Santana. Então, ali é uma introdução, tá? Tá falando um pouquinho ali sobre a origem da pessoa, certo? Então, temos o desenvolvimento do texto, que vai vir realmente a parte dos relatos. Tudo que aconteceu ali na vida da pessoa, em ordem, a gente chama de ordem cronológica, tá? Porque pró-cronológica é o que é sempre na ordem. O que aconteceu primeiro, seguido do que aconteceu depois. Então, primeiro, né, a pessoa estudou, depois a pessoa fez o concurso. No caso da pró, ó, primeiro eu estudei, depois eu fiz o concurso, depois eu vim trabalhar na rede, certo? Então, a gente tem que fazer na ordem que aconteceram, tá? A gente não pode, eu não posso dizer que eu vim trabalhar na rede sem ter estudado. Primeiro eu estudei, depois eu prestei o concurso, depois que eu vim trabalhar na rede. Tem uma ordem, certo? Então, é assim, a gente coloca esses acontecimentos em ordem cronológica. Primeiro o que aconteceu primeiro e depois o que aconteceu, né, mais para frente, tá bom? E aqui a gente tem alguns exemplos, ó, também de biografias. Malala, essa é a autobiografia de Malala. Malala, que a gente já leu, inclusive, uma história, né, um livro aqui, falando um pouquinho sobre quem foi Malala, sobre quem é Malala, não quem foi, quem é Malala. A importância de Malala para a educação, que ela é um símbolo da luta pela educação, né? Nós já vimos aqui um pouquinho. E para finalizar o texto, vem a conclusão. Então, apresenta o encerramento do relato e pode contar os últimos momentos da vida do biografado ou as últimas ações dele, né, o que é que ele tem feito atualmente. Então, depois que eu já contei a vida toda da pessoa que eu estou biografando ou da minha própria vida, eu vou falar atualmente o que é que essa pessoa está fazendo, certo? É a conclusão, tá bom? Quando eu estou escrevendo uma biografia ou uma autobiografia, podem aparecer aí algumas expressões, né, típicas desse tipo de texto. Então, quais são essas expressões, Pró? Vocês lembram lá na aula de contos de fadas, a Pró falou que existem algumas expressões que marcam os contos de fadas? Então, eram a vez, há muito tempo, viveram felizes para sempre, foi então que... Então, são expressões que a gente lê e a gente identifica, é uma expressão aqui dos contos de fadas. A mesma coisa nas biografias, então, são algumas expressões. Olha lá, desde então, naquela época, durante 10 anos, na sua infância. Então, são expressões que as pessoas que escrevem esses textos utilizam aí nas biografias, tá bom? Para falar sobre a vida, né, da pessoa que ela está biografando ou sobre a sua própria vida, certo? Então, segundo ano, a gente agora vai falar um pouco sobre o autorretrato. Por quê, Pró? O autorretrato, olha lá o nosso título, como eu me vejo. O autorretrato é a forma como a pessoa se vê. Nem sempre o autorretrato, ele é fiel ao retrato, tá? É a forma como a pessoa se vê, não realmente a forma como ela é. Claro que a pessoa, né, pode se ver como ela realmente é. Ou ela pode não se ver também como ela é. Assim, né, é na biografia, na autobiografia. A autobiografia também representa a forma como a pessoa se vê, certo? Eu me identifico, tá? Eu vou colocar ali na minha autobiografia o que eu identifico em mim. Esse, por exemplo, é o autorretrato aí de Van Gogh. É um autorretrato que é famoso em todo o mundo. Muito famoso. Van Gogh, que era um pintor, tá? Então, a autobiografia e o autorretrato tem essa característica em comum, né? Que é mostrar como a pessoa se vê, tá? Pró, se eu quiser fazer agora a produção, tá? Da biografia, da autobiografia. O que é que eu tenho que saber? Então, a Pró trouxe aqui algumas dicas, tá? Pra você escrever a sua biografia ou a sua autobiografia... A biografia de alguém ou a sua autobiografia. Então, quais são, Pró? Essas dicas, ó. Então, escreva os fatos de sua vida que você gostaria de contar. Ou, se você for escrever aí, né? De outra pessoa, é importante, tá? Você conversar com a pessoa, entrevistar pra ver o que ela gostaria de contar, tá? Lembre-se de colocar os elementos da biografia no texto. O título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não esqueça de deixar o espaço da margem e utilizar a pontuação. Então, isso aqui é importantíssimo, tá? A biografia e a autobiografia é um tipo de texto que a gente precisa dar o espaço da margem, tá? Colocar a pontuação adequada. Não esqueça também de utilizar corretamente aí as letras maiúsculas e minúsculas. Lembrando, letra maiúscula no início de frase, nome de lugares e de pessoas. Lembrando, esse é o tipo de texto que vai entrar muito nome de lugares e de pessoas, né? Pessoa, não só o nome da pessoa que tá sendo biografada, que pode ser você ou outra pessoa, como de lugares, né? Onde nasceu, onde já morou, onde está morando atualmente, certo? E ter atenção às regras ortográficas, tá? Que nós já construímos aqui ao longo do ano letivo. O uso do X aí, do CH. Tem palavrinhas que a gente já sabe, que a gente já viu na nossa aula, né? Que são escritas aí com X, com CH, com C, com Z, tá bom? E depois disso, fazer a correção. E sempre se perguntando. Eu escrevi os fatos, né? Da minha vida ou da vida da outra pessoa no meu texto. Eu coloquei no texto os elementos da biografia. Eu deixei o espaço da margem e utilizei corretamente a pontuação. Eu utilizei letras maiúsculas e minúsculas corretamente. Eu tive, atenção, as regras ortográficas. Então, assim a gente faz a correção da nossa produção, tá? Então, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje de autobiografia. Então, agora, é só colocar a mão na massa, escrever o texto de vocês, tá bom? E se ficou alguma dúvida sobre essa aula, já sabe, corre lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube. Procura a playlist do segundo ano, assiste a aula novamente. Tira as dúvidas aí, tá? Com seu professor, sua professora na escola. Troca ideias com os coleguinhas, tá bom? Beijinho, até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus